Brincadeiras, magia, emoção e muita animação no aniversário de 5 anos da pequena Yasmin Sanches Pereira. A recepção na Casa X Santa Bárbara do Oeste trouxe como tema Barbie Butterfly. Eu costumo falar que são 30 anos de Xuxa que foi dedicada realmente aos baixinhos. Então tudo que é preparado aqui é tudo pensado realmente para o baixinho. Então é um diferencial muito grande que a gente gosta bastante de trabalhar, a parte de interação família, criança. E tem tantas coisas, nós temos a nave, nós temos as decorações, o espaço bem lúdico. Então tudo isso realmente encanta as crianças, a gente gosta bastante. A Yasmin que escolheu o tema, ela é apaixonada pela Barbie. E aí ela que acabou escolhendo esse tema, a Barbie Butterfly, menina. Ela é encantada pelo mundo cordeirosa, ela ama trança, ama fada. Então acabou escolhendo esse tema, foi ela que decidiu mesmo. A gente já não opta mais nada nessa idade. Tem certas coisas que acontecem na vida da gente que até é difícil você falar, sabe? Mas a felicidade é imensa de ver os amigos dela aproveitando com ela, sabe? A alegria dela é um prazer, é um prazer enorme. Yasmin, fala qual que é o tema da sua festa? Barbie Butterfly. Por quê? Burgueslin. Você gosta da Barbie? Por que você está mais gostando da festa? Do bolo. E você, Miguel, o que você está achando da festa? Legal. Por quê? É porque eu gostei muito, que a Maria vê meus amiguinhos. Luca, fala pra gente qual que é a sua fantasia. Batman. Por quê? Você gosta? Sim. Agora, você também fez aniversário, né? É. Quanto serve? Cinco. O que você está achando da festa? Legal. Por quê? Porque eu amo essa festa. E aí É. E aí